Vai no ensino! Eu acordei no quarto escuro só lembrando o splash De alguém que fez gostoso e sumiu no mundo O whisky na metade long neck esvaziada Esse é o cenário de uma relada Guardei na minha mente o sexo progredor Mas o contato dela não ficou comigo Procurei assim o amor do adeiro Oi saudade, cê desceiro do salto partindo da sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Oi saudade, cheguei cê do salto partindo da sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade O risco na metade long neck esvaziada Esse é o cenário de uma relada Andei na minha mente o sexo progredor Mas o contato dela não ficou comigo Procurei assim o amor do adeiro Saudade, cê desceiro do salto partindo da sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Saudade, cê desceiro do salto Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Cê desceiro do salto partindo da sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Cê preso no meu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Ser preso no meu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Cê desceiro do salto partindo da sacanagem Cê desceiro do salto partindo da sacanagem Cê desceiro do salto partindo da sacanagem Saudade, saudade, saudade E aí 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 Obrigado.